Nós estamos aqui na aldeia Mainumi, onde está acontecendo a festa da menina moça, né? Esse ano, em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril, são 15 meninas que estão no processo, nessa passagem de adolescente para a puberdade. E aqui nós estamos dentro da OCA, onde as meninas estão sendo preparadas, tá? Só lembrando que aqui são só mulheres. Nós estamos aqui com a permissão da cacique libiana Pompeu, que também é secretária de Assuntos Indígenas. Cacique, uma grande festa hoje para apresentar aí para a sociedade em si, de uma forma geral, o que é a festa da menina moça, né? A festa da menina moça, hoje aqui na aldeia Mainumi, é uma festa muito respeitada, né? É uma tradição nossa, né? De raiz. E eu fico muito feliz de receber as meninas moças aqui na minha aldeia, né? Que também são de várias outras aldeias que estão aqui, que a gente se juntou para fazer essa festa linda e maravilhosa. Vocês viram que a OCA está muito bonita, a arena está muito bonita também. Tudo bem, tudo bem, perfeito, para que elas possam se sentir bem. E elas gostam de ficar bem aculturadas, que é para poder sair com bastante sabedoria, né? Daqui, da festa, depois que faz a festa, pronto. Aí elas estão bem sábias do futuro delas. Preparada para a vida. Preparada para a vida. Preparada para a vida. Nós estamos aqui na aldeia Mainumi, a área indígena, aqui em Canabrava, fica a aproximadamente 30 quilômetros distante de Barra do Cobra. Nesse exato momento, vendo uma cantoria, é a festa da menina moça. São 16 meninas que estão fazendo a transição aí nessa festa da menina moça. O tempo um pouquinho quente, mas a gente observa, muitas pessoas indígenas e não indígenas estão presenciando esse momento. São cantores. Em uma dessas cantorias, o que a gente consegue abstrair aqui da tradução, se trata de uma cigarra, que é um inseto que canta muito aqui, principalmente na mata, na zona rural. Então, a gente tem aqui a cacique Libiana Pompeu. Ela está aqui no meio, a cacique. O senhor Antônio Tavares, o esposo dela, também está junto com ela. Seus filhos. A filha deles é uma das que está fazendo a transição. Então, a festa da menina moça, ela acontece quando a menina está passando aí na puberdade, a sua primeira menstruação. É interessante mostrar aqui a força que essa cultura tem. Após essa cantoria, elas adentram novamente a oca e elas só saem amanhã, a partir das 5 horas da manhã. É a última apresentação e que, segundo a tradição da comunidade, elas já estão prontas para a vida. É uma primeira apresentação, a mostragem das meninas. E a gente consegue ver o orgulho em que eles têm de mostrar uma cultura tão forte. É a cultura indígena, 19 de abril, dia dos povos indígenas, povos originários. Que mostram uma cultura que precisa ser diversificada muito mais ainda à população não indígena. E a gente consegue ver o orgulho em que eles têm de mostrar uma cultura tão forte. E a gente consegue ver o orgulho em que eles têm de mostrar uma cultura tão forte.